Música É isso, quem começa aí? A FLP começa! FLP vs. DeMarco, certo família? Quem quer batalha boa grita o quê? Sangue! É isso mesmo, faz chamada aqui. Aí, aí, onde pá? Porra, cara, é isso mesmo. Aí, os caras chamou, o maluco demorou. Ele falou, mano, eu vou mudar a caô. Mas chegou aqui, ele falou, vou inventar uma desculpa. O pneu do trem furou. Caralho, você tá cagando antes de chamar o adversário. Você vai comprovando, maluco, que você é um otário. Sabe o que você comprou? Pouco, você não é sujeito homem. Uma batalha capela. Você deixou de fora o beat e ainda provou com fone, ó. Tá escutando beat, pilantra. Pilantra. Desse solo você não vai chamando. Eu vou chegando pra te desconcertar. Ah, o pneu do trem furou. O trouxa aqui quer consertar. Aí, só as pernas treme. FLP vai colocar o crachá, vai trampar na CPTM. Aí, não vai berrar na hora de rimar. Aí, certo que você não trabalha na limpeza, mais um pano vai até passar. Ah, eu demorei, vou compensar. Pior você que tá aqui rimando na frente de todo mundo e demora pra pensar. Aí, não pensa rápido, te decapitou. Porque aqui pra rimar eu sou muito apto. O que? Você é só um juiz que apita. E no final certo que só a cabeça é degolada e Demarco decapita. Vocês deram atenção na rima dos dois. Barulho é pra um só. Barulho pra FLP. Barulho quem gostou das rimas do Demarco. Demarco 1 a 0, certo? Quem terminou começa meu parça. O que é batalha boa? Grito o quê? Surgir. Sem morrer, certo? Vamos aí. Pode ser o trem ou o metrô. Suas ideias retrô. Por quê? Aqui eu não guardo rancor. Enquanto Demarco tá lá na frente te vendo pelo retrovisor. Já tive que avisar, sou improvisador. Enquanto aqui eu improviso até com suador. Não sei quem jogou, mas eu te jogo no Rio, cê ouviu. Aqui seu castelo ruiu, sucumbiu. Pode falar de trem, suas pernas treme. Trampo na CPTM, cê trampa com os PM. Ainda volta de TPM. Porque cê é pior do que tomar em quadro para GCM. Sabe por que só rima uma droga? Cê se joga. Cê não sabe quem tá em campo, mas cê sabe bem quem joga. Ô tio, cê fica no seu canto. Fazendo rima você sabe que você já leva um espanco. É que FLP rimando já te avisa. Minha rima é retrô de se apanhando. Retrospectiva. Então fica calmo. Então fica calmo. Fazendo rima você sabe que eu te enterro a sete palmos. Sabe por que cê não ginga? Cê é bom, mas eu sou melhor ainda. Difícil é passar em cima de um MC. Mais fácil pra você é tropeçar na própria língua. Terceiro. 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 Aí o bagulho tá bem errado, certo família? Mano, vamos voltar com aquela animação sinistra sincera do fundo do coração, certo? Vamos votar forte agora. Barulho quem gostou das rimas do Demarco? Barulho quem gostou das rimas do FLP? Barulho quem quer terceiro grito o quê? Sangue! Quem começa? FLP, cê tem 30 segundos meu parço. Olha aqui, mano. Mata ele, mano. Pra que que eu vou matar essa carcaça da desgraça? Vai tomar no seu cú, truta. Cê vai virar fumaça. Eu que fecho com o PM? Maluco, ó seu incentivo. Fazendo rima você sabe que cê não é ativo. Presta atenção, seu arrombado frustrado. Eu que fecho com o PM, ó sua calça de soldado. É só trombar os quebrados que ele fala. Sentindo! Vai tomar no seu cú, cê leva a bica dos seus amigos. Fala, aê, vou comprar uma paranga de 5. Cê não aguenta? Os caras compram uma de 10 e te dão uma de 2,50. Feio. Aê, 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 aê. Aê. E quando você vai na biqueira, não é nem coisa verdadeira. Em vez dele te dar magoia, ele te dá coentro de resto de feira. Aê, poxa, acho que chegou com o baseadão todo bolado. Aê, o amigo, esse que é o recado. Ô amigão, vou do início até o fim. Eu acho que você que deve ser o bolador do Leozinho. Que bolou aquele cone, os malucos até tiram a foto. Olha como que aqui, não vai ser bagulho de loto. Ele fala de jogador. Ô amigão, eu sou franco. Enquanto você só vai ficar no campo. E o campo é minado. Se é explodido pela bomba, é decapitado. Porque pensa que é maromba. Onde vai jogar? Porque eu falei até de moto. Você não é técnico, mas eu tô com controle remoto. Poupoupou, família. Meu Deus. É isso mesmo, certo? Barulho é pra um só e com vontade. Barulho, quem gostou das rimas do FLP. Boa. Barulho, quem gostou das rimas do Demarco. Boa. FLP pra próxima fase. E aí, barulho pro Demarco. RIMO PACA. RIMO PACA. RIMO PACA.